Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wack, galera, bem-vindos a Railway Empire aqui no canal do Wacka Como sempre é um prazer ter vocês comigo, galera, esse jogo aqui é dos mesmos criadores do Tópico E o jogo é muito legal, ele saiu em 2018, salvo engano, mas recentemente teve uma nova DLC E eu quero mostrar o jogo pra vocês, do que se trata, como que o jogo funciona, tá? Eu vou jogar aqui no modo campanha nesse primeiro episódio, só pra vocês sentirem como é os primeiros minutos aqui do jogo e tudo mais E se vocês gostarem, se vocês derem like o suficiente, se vocês deixarem nos comentários aí pedindo por mais episódios De repente nós podemos ir pro modo livre, onde nós vamos degladiar com oponentes Basicamente tentar ganhar mais dinheiro do que eles, construindo nossa malha ferroviária, tá? O interessante é que no modo livre lá tem um mapa que é um mapa da América do Sul bem legal, galera, bem legal mesmo Mas vamos aqui no modo campanha, tá? Eu ainda, eu joguei alguma coisa aqui já pra dar uma olhada nos comandos e tudo mais Mas por enquanto o que tá liberado aqui é o capítulo 1, vamos clicar aqui e vamos dar continuar Aqui eu posso setar, né? Na verdade eu não posso modificar o lugar que eu quero começar Mas eu posso modificar o sistema de pausa e tudo mais, né? Normal, basicamente, o jogo ele vai fazer pausa quando eu estiver construindo coisas Manual ele vai pausar sempre que eu quiser, né? E o triniac ele nunca vai pausar Basicamente é assim que funcionam esses modos Vamos continuar aqui Então esse é o nosso personagem, ele é manufacturer, bank handling Mas ele é meio tímido, né? Então as auctions, os leilões, né? São um pouco mais caros pra gente Nosso nome é Waka, eu não posso mudar o nome da minha companhia aqui nesse primeiro capítulo Vamos continuar aqui Eu quero mostrar pra vocês como que o jogo funciona, galera O jogo é bem legal, bem bonito Sério, o jogo é muito bonito Deixa eu dar a skin nisso aqui pra vocês, não precisam ver isso, ok? No início aqui é um tutorialzinho, ele vai pedir pra eu movimentar a câmera e tudo mais Galera, mas olha como esse jogo é bonito Olha as charretes aqui Olha a quantidade de zoom que eu posso dar nesse jogo É muito legal, quer ver? Uma parte que é legal aqui também, olha as árvores E talvez uma das partes mais legais das montanhas, galera Olha isso, olhar das montanhas pro mapa, assim, ao redor É muito legal, é muito bonito mesmo, de verdade, cara Ok? Então, essa aqui é a nossa cidade inicial Ele tava mandando eu mover a câmera Eu... Eu... Rotacionar a câmera, né? Coisas que eu já fiz aqui, que eu já mostrei pra vocês Como vocês podem ver O jogo, ele é composto de fazendas, né? Áreas rurais e áreas urbanas, que são as cidades, né? Você pode... A ideia é conectar elas de acordo com as necessidades das coisas, né? Quanto mais você suprir uma cidade com itens no geral Mais ela vai se desenvolver Quanto mais ela se desenvolve, mais pessoas ela tem Quanto mais pessoas ela tem Mais pessoas querendo migrar e tudo mais vai acontecer E além do mais, você pode construir, por exemplo Indústria... Na verdade, você compra indústrias já prontas, né? Pra você construir, é um pouco diferente Você tem aqui também... Hum... Aqui não tem? Aqui não tá liberado, eu acho Ah, tá sim Aqui, ó Você tem as abas de pesquisa aqui Você tem que contratar pessoas pra fazer essas pesquisas aqui Então você... O trem não evolui sozinho, né? Não simplesmente chega uma nova era e você tem trem disponível Não, você tem que pesquisar por isso Você tem que investir grana com isso É bem legal, galera É bem legal mesmo, tá? Então, a ideia aqui é eu ir no modo de construção E eu ligar essa cidade, né? Na verdade, construir uma estação de trem aqui em Norfolk É Norfolk que chama? Sim Porque eu quero conectar Omaha e Norfolk, tá? Isso é o que o tutorial tá pedindo aqui pra gente fazer Então vamos construir uma... Vamos construir uma train station de uma vez por todas Uma das coisas interessantes aqui dentro do jogo, tá? Diferentemente dos jogos que nós estamos habituados a ver aí Aqui no Railway Empire Se eu construir a estação de trem no meio da cidade Eu não vou demolir a cidade Ela simplesmente vai se ajustar pra estação, certo? Isso é bem legal, galera Agora uma das coisas que eu vou fazer É conectar esse trilho aqui Com o lado esquerdo Aqui, perfeito Vamos comprar isso aqui Eu posso mover, tá? Esse trilho aqui eu vou deixar desse jeito Mas se eu quisesse mover ele, por exemplo Eu faria isso, olha só Eu posso ir colocando pontos E ir movendo Como que eu removo? Oh, crap Não era exatamente... Ah, ok Como que eu removo isso aqui? Move track point Shift e click Ah, ok, perfeito Então eu posso clicar, colocar track points E mover essas coisas pra ficar no ângulo Ou do jeito, da forma que eu quiser, tá? Vamos comprar esses track points aqui, perfeito E agora o que ele tá falando É que eu tenho que colocar um trem aqui Então vamos colocar um novo trem Galera Eu apanhei um pouquinho Porque o primeiro trem Ele é um pouquinho diferente De você comprar do segundo, tá? Ah, mais ou menos Ah, a primeira coisa que eu tenho que fazer É... Aqui ele tá mandando eu construir o trem E aqui que tá a confusão do tutorial O tutorial ele te manda Comprar o trem primeiro, tá vendo? Então aqui eu comprei o trem Ele não tem linha Ele não tem nada por enquanto, né? Aí eu fecho aqui E só então eu vou colocar O... Eu vou conectar as estações Que eu quero que ele se movimente, certo? Então aqui eu conectei Tá, pá, ok Nosso trem vai sair dessa estação aqui Ele vai carregar aqui de carne, né? Que produz carne e botas Ele vai carregar dessas coisas aqui E vai trazer pra cá Pra essa outra cidade, no Folk Que aqui eles produzem cerveja, tá vendo? Eles precisam de grão Grãos eles transformam em cerveja E cerveja Você pode exportar pra outros lugares Já aqui eles precisam de gado Eles tem 3.6 gados aqui, né? E esses gados eles transformam em carne E em... Em couro, né? Em botas aqui no caso Letter E aí eles exportam essas coisas Então O jogo ele funciona nessa cadeia de suprimento mesmo, né? A ideia é essa E agora ele tá me contando que Essas locomotivas, né? Elas precisam de... De água e de areia Eu não sei exatamente por que Com a locomotiva eu preciso de areia Se alguém souber, por favor Deixem nos comentários Eu confesso que eu sou um completo ignorante Nessa parte Mas vamos lá Vamos construir então O Supply Tower aqui Que basicamente vai suprir todas as necessidades As minhas locomotivas que passarem por aqui Então qualquer locomotiva que passar por aqui Vai ter necessidade suprida Por essa... Por essa Supply Tower aqui Agora ele tá falando o que? Ele tá viajando bem... Toda cidade precisa de... Agora ele tá explicando basicamente O que eu contei pra vocês, né? E uma das coisas que acontece É que no fogo Como eu mostrei lá pra vocês Deixa eu sair do Build Mode aqui Ele já tá mandando consequências Como eu contei pra vocês Aqui eu preciso de grãos, né? Eu não tenho grãos suficientes aqui Pra transformar em cerveja Então no fogo tá precisando de grãos Então agora ele tá pedindo Pra eu construir uma train station Eu vou construir uma grande De uma vez por todas Que eventualmente eu iria fazer isso mesmo Aqui em... Deixa eu ver Vou colocar dos mesmos lados Assim que eu acho mais legal Um pouco pra cá também talvez Ok, acho que é assim Agora eu vou construir uma estação de trem aqui Tá? E essa estação de trem Em particular Algo me diz que eu fiz caquinha aqui, né? Essa estação de trem De alguma forma Ela tem que estar conectada com o Nofoc Certo? E pra eu fazer essa conexão Primeiramente eu vou construir Deixa eu ver uma coisa Essa é a parte de dentro Que tá indo pra lá, né? Tá ok Vamos conectar isso aqui Com isso aqui Perfeito Oh, caramba Cliquei com o botão direito Sem querer, galera Sorry Perfeito Conectei Não ficou legal isso aqui, né? Isso aqui deveria ser um pouco mais amplo Assim, essa curva Dessa forma que costuma Diminuir a velocidade dos trens Que não é o caso nesse jogo Esse jogo ele te penaliza um pouco menos Com essas situações, né? Não é igual lá o Transporte Fever Ou coisa desse tipo Aí agora ele tá mandando Você tá um novo trem, né? Que vai vindo aqui Pra cá Contudo ele fala Olha, você só tem um trilho, né? De um lado pro outro Então se você tiver mais de um trem Você vai ter problemas Então uma das formas de quebrar esse problema É você construir uma pista lateral, né? Se você construir uma pista lateral E usar os sinais corretamente Você consegue sair desse problema Então vamos fazer aqui do jeito que ele pente, né? Isso aqui é a pista mais de dentro, certo? Eu acho que essa aqui é a pista mais de dentro Eu vou Ops Pronto, ok Deixa eu clicar aqui Maravilhoso Aqui assim E aqui assim, perfeito Vamos comprar isso aqui, perfeito E agora ele manda eu colocar os sinais, certo? Sinais é um pouquinho E na verdade eles são bem simples aqui Você coloca o mouse aqui, ó O lado verde é onde o trem pode ir E se você segura shift É onde o trem não pode ir Então ele só pode ir nessa direção Pra lá, certo? Aliás, ele só pode chegar naquela direção Só pode chegar naquela direção E não na outra Então vamos colocar esse sinal aqui E aqui eu quero o contrário Deixa eu ver Pra eu mudar o lado do sinal Perfeito Certo? Aliás, perfeito nada Porque raios de motivo Pronto, agora sim E esse cara aqui eu quero Que ele espere Na verdade eu vou colocar lá em cima Eu quero que ele espere desse lado Tem uma mãe em trens, galera Que é o seguinte Olha só Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Tá vendo que o sinal Ele tá do lado esquerdo aqui Ele tá do lado esquerdo, certo? E ele é bloqueado Aliás, perdão Esse lado aqui É o lado que ele pode vir, né? Certo? Perfeito É isso mesmo Esse lado aqui é o lado que ele pode vir O sinal tá do lado direito, certo? Então O sinal que Onde você quer que o trem chegue Você quer sempre colocar ele do lado direito É o contrário Se você fizer o contrário Se esse lado aqui Ele tá do lado esquerdo Então Desse outro lado aqui Você também vai querer ele tá do lado esquerdo Não sei se deu pra entender Mas No geral Você sempre quer o sinal Do lado Do mesmo lado Não sei se deu pra entender Se é do lado externo É do lado externo Se é do lado de dentro Então Isso aqui também Deveria ser do lado de dentro É mais ou menos assim que funciona O que ele tá mandando eu fazer? Ah Colocar um novo trem, né? Pra Conseguir vir Daqui De Evans Farm Até Até Nofolk, tá? Então nós vamos fazer isso Uma das coisas que eu gostaria de fazer Na verdade É o seguinte Antes de fazer isso Deixa eu ver se eu consigo Se o jogo vai Me deixar fazer isso Eu quero clicar aqui Eu vou evoluir isso aqui Eu vou expandir Essa estação Pra dois trilhos E além disso Eu vou colocar uma estação De manutenção aqui Porque os trens Eles precisam de manutenção Galera, tá? Ah Perfeito Então agora eu vou conectar Esses trilhos também Antes de colocar qualquer coisa Esse aqui eu não ia conseguir clicar Perfeito Quero comprar isso aqui E de novo Galera, tá? De novo Nós vamos fazer o mesmo esquema aqui Ah Na verdade Antes Eu quero conectar Um trilho com o outro Importante Trilho com esse Ok E esse trilho com esse Pra não ter problemas Pra não ter problemas aqui E aqui a mesma coisa Estrilho Com esse Perfeito Estrilho com esse Perfeito Caso o trilho O trem que esteja saindo Da estação Queira trocar de trilho Ele consiga fazer isso ali E aqui galera Nós vamos fazer a mesma coisa Então Um sinal Vamos construir aqui Um sinal Vou colocar do lado Externo Certo? Externo Eu quero Desse lado aqui E do outro lado Na outra ponta Lá no Na outra Na outra travessia Acho que eles estão Se cruzando Aqui Eu vou colocar também Do lado Externo Se eu conseguir Também do lado externo Perfeito Então a ideia É mais ou menos essa Tudo bem? Acho que deu pra entender Perfeito Então Vamos agora Construir O que ele está pedindo Ele está pedindo Pra você estar Um novo trem Daqui Até Se não me engano No Folk Nós vamos fazer isso E esse tipo Intricks Ah Isso aqui eu não conhecia Vamos lá Vamos comprar Um novo trem Então cliquei em novo trem E agora Eu vou primeiro Setar uma nova linha Eu quero de Evans Farm Pra cá No Folk De No Folk Ele pode vir pra cá Não tem problema Ele pode fazer isso Isso aqui não tem problema Nenhum E depois ele volta Pra Evans Farm Ele pode fazer isso direto Então aqui basicamente Ele vai carregar milho Levar pra No Folk Abastecendo o Folk Aqui ele vai pegar cerveja E trazer pra cá Infelizmente no Folk Infelizmente ele não está levando carne Pra lá Mas ele precisa levar o milho O milho é o mais importante Lá por enquanto Então essa aqui é a nossa nova linha E agora eu vou setar uma nova locomotiva Pra isso E agora eu tenho que comprar um novo trem Certo? Porque eu não tenho nenhum Vamos comprar o Filadélfia aqui E Clicar aqui em comprar Perfeito E é isso Pronto Em teoria Ele já deveria estar saindo aqui De fato ele está Então ele vai sair daqui Espero que Do negócio correto Acho que é exatamente Do negócio correto Hum Que? Ah você está falando Eu já fiz o que ele está pedindo ali Que é colocar o Estação de manutenção Perfeito Chegou aqui Maravilhoso Aqui ele não vai parar Eu não disse pra ele parar aqui Ele está indo direto Ele está indo direto O outro trem Cadê? Ele está carregando ali Está carregando aqui Então ele vai vir Esse trilho aqui Ele é simples Mas ele está duplicado Nessa parte Então aqui os trens Eles podem Trocar de lado Esse cara ele vai vir pra cá E esse trem Ele vai passar do lado direito Muito legal Como tem um trem aqui Esse trem aqui vai parar Certo? Vai parar Parou ali Deu uma freadinha Aí o sinal abriu Ele continuou E esse trem aqui também Continuou Vem aqui Carregou Total Vem na estação Aqui de reparo De supply Pegou supply Necessário Continuou Seguindo E é isso Maravilhoso Né galera Fala sério É muito bom É muito bom Esse jogo Sério Ele é muito simplificado Quando você pega Alguns jogos Um pouco mais complexos E compara Esse jogo Que é bem mais simplificado E ele é tão bom Quanto Uma das coisas Que eu não mostrei Pra vocês É por exemplo Eventualmente Eu posso comprar Essa indústria Deixa eu me lembrar Onde é Eu sei que eu posso Comprar Só não me lembro Onde é Como que eu faço Isso Aqui Buy industry Tá Então Eu gastaria 200 mil Pra comprar Essa indústria Eu tenho 200 mil Mas eu não acho Que vale a pena Porque ela não deve Ser uma indústria Que tá dando Grana Não deve ser Não sei Essa indústria Aqui provavelmente Por exemplo Deve estar dando Mais grana Porque eu tenho A quantidade de gado Produzido aqui Então se eu clicar Aqui Eu poderia Comprar essa indústria Por 171 mil Provavelmente Isso aqui me daria Um pouco mais de dinheiro E fora que ela tá Com esse negócio De crescimento Aqui de 55% Não sei exatamente O que quer dizer Mas enfim Tá bem interessante Eu tenho 2.4 De gado disponível 1.9 Agora Interessante Provavelmente Em algum momento Eu teria que conectar O gado Nessa Nessa cidade Aqui Eu poderia usar Esse outro trilho E conectar gado Pra cá E seria Maravilhoso Galera Eu espero que vocês Tenham entendido Como que o jogo Funciona Isso aqui é só A primeira campanha Como eu disse pra vocês Tem muita coisa Pra explorar Uma delas É essa parte Da pesquisa Além disso Uma das coisas Que eu não mostrei Também Deixa eu ver se Clicando no treinado Acho que não dá Eu tenho que vir aqui Em um setup Em um setup Eu posso contratar engenheiros Stalker Que eu confesso Que eu não sei O que é Guarda de segurança Condutores Coisas desse tipo Só pra determinadas linhas Só pra determinadas linhas Pra aumentar o preço Pra melhorar Enfim Melhorar Nosso serviço De trens Aqui E a ideia do jogo É essa Galera Galera Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Eu acho maravilhoso Esse jogo Uma última coisa Uma última coisa Uma última coisa Cadê o outro trem Cadê o outro trem Deixa eu ver aqui Em train list Cadê Você tá aqui E o outro Tá aqui Perfeito Pera aí meu querido Eu quero Clicar em você Como que eu faço isso Acho que é aqui Ok Ok Olha aqui Maravilhoso Galera Fora que eu posso trocar A posição da câmera Tá Em várias posições Aqui É muito legal Porque O Pera aí Eu quero Ah ok Pronto Eu sei Perfeito Olha olhando pra trás ali O maquinista Tal Colocando Madeira ali Lenha O cara chegou aqui Vai deixar Vai deixar nada Eu acho que ele não trouxe nada Aqui pra Evan Farm Na verdade ele trouxe Sim O que você trouxe pra Evan Farm Tô curioso Curioso O que você trouxe pra Evan Farm Ele trouxe um pouco de carne Pra cá Não Na verdade eu acho que ele pegou carne Pra levar Pra Ele pegou carne Pra trazer pra cá Provavelmente Eu acho que sim Não acho que essa carne Vai ficar aqui Tô curioso Quero saber Vamos ver Tô curioso Eu Porque ele vai passar direto Parou ali Tal Só tem aquela Track ali Então tá ok Pronto O cara continuou Caramba Você vai ter que esperar Até lá na frente Né Vai ter que esperar O cara passar Ali Ele já passou Você já pode ir Acabei de achar Um problema E como o sinal Tá aqui Enquanto ele não passa Esse sinal Aquele cara Não continua Interessante Very interesting Talvez eu possa colocar Um sinal aqui E outro sinal aqui I don't know Legal Mas já achamos um gargalo Aqui né galera Galera Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado De verdade Meu nome é o Waka Mais que eu prazer Ter vocês comigo Se vocês gostaram Desse jogo Que quer ver Mais trens Aqui no canal Do Waka Deixa o like Deixa nos comentários E pedindo por mais episódios E se você puder E se você não é inscrito Seja muito bem vindo Se inscreva Tem muito conteúdo Aqui no canal Principalmente Jogo de estratégia De gerenciamento E se você quer ajudar O canal de alguma forma Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe a palavra Que isso ajuda demais Tudo bem? Aquele abração Até mais Tchau Tchau